Começando do nada, episódio de número 46. E aí, galera, de volta, abraço aí todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre action and observation. Traduzindo. Ação e observação. A gente estava discutindo um tema sensível no episódio passado que era sobre política. E aí, a primeira observação que eu gostaria de fazer, e essa observação não tem a ver com a observação que o Alex citou, é a observação como comentário aqui, é... Quando a gente fala de um tema muito sensível, é muito difícil para as pessoas entender ou aceitar que você está falando de uma neutralidade. A pessoa sempre vai achar que você tem uma opinião. Então, se você pega um tema muito polêmico e tenta usar esse tema para esclarecer, por exemplo, uma perspectiva de realidade ou uma cosmovisão ou algo do tipo, é um pouco complicado. E daí, a gente estava falando sobre política. E quando a gente conversa sobre esses assuntos, porque uma coisa que a gente tem em geral é sempre uma visão voltada a um resultado e uma ação. Então, o que a gente tem que fazer? E essa pergunta, o que a gente tem que fazer, ela acaba bloqueando a possibilidade de você se abrir a algo novo. Por quê? Porque esse o que a gente pode fazer sempre está relacionado, de alguma forma, a certas coisas e possibilidades que a gente já conhece. E quando a gente tem realmente, vamos dizer, uma transformação, ela vem por uma coisa que a gente não sabe de onde e não sabe como. Então, geralmente, quando a gente está falando sobre o que fazer, a gente está falando sobre comos. E quando a gente fala sobre comos, a gente fica meio que congelado nas possibilidades que a gente já conhecia. E daí, o comentário que eu ia fazer em relação a observar e agir é que a gente tem essa situação, né? Que está se desenrolando aí da política, da polarização. E tem muitas coisas para ver, né? Porque a gente tem que escolher, mas a gente não consegue escolher e a gente está preso. E, naturalmente, esse como aí está pedindo para a gente solucionar. Então, a gente está falando como... Ah, o que pode mudar na política? O que as pessoas têm que fazer? E a mudança, realmente, ela não parte disso. Do que a gente vai fazer ou como que vai ser. Mas de a gente poder observar na gente, primeiro, observar esses conflitos, observar essas coisas. E partir do pressuposto de que nada vai mudar. Se a gente aceita essa possibilidade de que nada vai mudar, por quê? Porque, senão, eu estou dizendo que a realidade está errada e que ela deveria ser diferente. Então, a primeira coisa que eu falo é que a realidade é assim e eu quero entender o que está acontecendo. Então, aí eu vou observar isso. Daí que, tipo... Porque quando a gente está falando... Vamos dizer que eu acho que eu entendi um ponto novo e diferente em relação à conjuntura. Segundo o seguinte que a pessoa acha isso, ela já quer convencer os outros de que seria um bom jeito de fazer. E a realidade não vai ser tecida a partir disso. Então, quando você começa a observar, você começa realmente a ver uma outra realidade. Então, por exemplo, eu percebo muito que dentro dessa discussão que tem, desse calor, desse momento, as pessoas não têm espaço para respirar. Então, elas não têm espaço para realmente conseguir olhar aquilo sem estar sendo feridas pelo que está acontecendo ou sem estar sendo colagidas a tomar uma opinião ou tomar uma ação. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é a gente ter um espaço próprio. E esse espaço, em si, já vai meio que resolver a questão. Porque a questão, na realidade, já está resolvida. Entende? É aí que está o ponto. Você achar que as coisas estão erradas. A realidade é essa. Então, a realidade está certa. É a gente que não entende como. Então, se você consegue ver por esse lado, então você já começa a ver outros elementos. E a partir daí, e que outras pessoas consigam observar, agora, tipo, não dá como... Ah, eu já observei, agora eu quero que você também observe isso. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, em si, a riqueza da observação, ela te permite aceitar que não tem nada que tenha que mudar. Porque, no fundo, consciência não tem a ver com atingir o resultado. Consciência não é falar, pronto, agora melhoramos a educação e as escolas. Tipo, isso é a imaturidade das nossas ilusões. De achar que... Ah, as transformações que eu acho que eu quero ter... Não, a gente está vivendo já as situações que a gente tem que viver para adquirir consciência. Se você precisasse mudar a realidade para ter consciência... Não. A realidade é justamente o que você precisa para ter consciência. Se realmente você adquirir consciência, as coisas vão mudar. Porque a realidade, ela não se repete. A noção que a gente tem das coisas que estão repetindo é porque a gente ainda não conseguiu ver esse quadro do que está acontecendo agora de forma integral. Agora, como você fala de a mudança não parte da gente, ou não parte, quer dizer, desculpa, a mudança não parte do que a gente vai fazer, a mudança parte dessa auto-observação. Bom, eu penso eu, não sei exatamente como é que é, que para tu chegar nesse teu nível de auto-observação teu, cara, olha pelo processo que tu passa sozinho. Até entender que você deveria se observar para chegar a ter essa ideia que você pode escolher. Agora, imagina isso em larga escala. Como é que a gente alcança essa observação em larga escala? Mas aí você já está querendo projetar uma coisa massiva, que não é por aí. Por que, por exemplo... Calma. Ah, fala. Deixa eu terminar. Eu entendo que, conforme você vai se observando, você vai alterando a realidade das pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas que estão ao seu redor, se uma delas consegue fazer esse processo de auto-observação, ela começa a afetar o ciclo dela. E essas ondas vão se propagando. E eu acredito que seja por aí. Mas isso é depois, isso é depois. Porque o que eu falei é que você... Qualquer coisa que você faça, você faz um processo sem expectativa nenhuma. E olha de onde a gente vem chegar, assim, de todos os programas que a gente está falando, justamente no ponto que a gente foi chegar em tentar aplicar isso, é no jeito mais difícil, que é quando já está essa merda dessa política rolando. Entende? E você estava falando no outro episódio que a gente é mediatista. Não é nesse momento que as pessoas vão... E olhando para isso que as pessoas, nesse momento, vão aprender a se observarem. Vão também. Mas a questão é... A questão é... O que acontece nessa realidade política e o que está acontecendo nesse momento, ela está em todos os momentos da sua vida. Então, realmente, se você for se observar, você vai se observar para falar de outros assuntos que parecem que não são tão importantes. Porque quando chegar nesse assunto que parece mais importante, justamente onde você vai estar mais sensível. Aí a capacidade de, tipo... Porque, no fundo, entende o que você está falando? Você ainda, de alguma forma, ainda está querendo aplicar... Ah, mas como que a gente faz? Como que a gente faz? Esse como aí ainda fica aí atrás, pulando. Certo, certo. Tá tudo bem. É. O que eu estou querendo dizer é que, por uma... E eu concordo contigo, a gente sim é imediatista. Mas o que eu estou falando é que, a partir do momento que a gente fala disso hoje, já que é um assunto quente, a gente não vai mudar essas eleições. Mas se a gente estende esse papel de divulgar, não de divulgar, não exatamente... Aí entra naquela coisa de querer convencer os outros, não é isso. Mas quanto mais a gente aborda e expande esse conhecimento, e tem pessoas que conseguem se abrir suficientemente para analisar isso e realmente constatar dessas realidades conforme seus pontos de vista, a gente não vai alterar isso nessa eleição. Estou falando daqui a longo prazo, nos próximos quatro anos, ou daqui a quatro anos, ou sei lá, oito anos, seja lá, que tempo for, é esse processo de autoconhecimento, de expansão da mente, de auto-observação, que vai fazer com que a gente tome outras atitudes ainda mais efetivas com o tempo. Eu não estou falando de agora, do segundo turno, porra. Estou falando do processo que se dá a partir do momento que você começa a se observar. A gente quer que as coisas mudem amanhã. Mas na verdade, amanhã vai levar cinco, seis anos. Mas esquece também esses quatro anos, dez anos, ou vinte, cem anos, porque não importa. O que importa é, tipo, agora mesmo. Sem dúvidas. É que, assim, eu estou falando, parece um clichê isso, mas realmente, não importa daqui a quatro anos. Porque... Sim, quando? É isso, assim, a gente não consegue aceitar que o que está acontecendo está certo. A gente já fala que está errado. Por que que está errado? Porque está se repetindo. Mas, para quem que está se repetindo? Para você? Bom, em massa. Não, em massa. Então, tem pessoas que... E eu estou falando como observador. Eu já vejo as coisas diferentes, mas eu entendo que a gente está repetindo. Enquanto massa, enquanto um, enquanto coletivo, a gente está repetindo os erros. Não adianta eu e você sairmos da caixa e ficar fazendo podcastzinho falando sobre auto-observação se a gente entende que, a longo prazo, isso é uma gota no oceano, entendeu? O que eu vejo é que sempre adianta. O que você está fazendo, adianta. É o que você está fazendo. Quando eu falo, não adianta para esse contorno, por exemplo. Daqui a longo prazo. Claro que não adianta. Por mais que a gente entenda. Por mais que a gente entenda que... Então, é disso que eu estou falando. Não adianta. É isso que eu digo. Claro que não adianta. Eu acho que, assim, para mim, o foco não é você mudar alguma coisa, mas você entender como as coisas são. Não, acredito. Eu penso também que o foco seja a gente... Quando você entende como as coisas são, quando você entende como as coisas são, você já está em outra realidade. Então, se o seu foco é entender como as coisas são, você sempre aceita, você tem uma humildade de aceitar que você não sabe nada e você lê as coisas da forma como elas são. E isso é muito. Parece que é pouco isso, mas isso é muito. Porque quando você aceita como as coisas são, as coisas, na verdade, elas sempre estão mudando. As coisas não se repetem. O que dá a impressão de que as coisas estão se repetindo é porque a gente não está entendendo como elas são. Então, isso, obviamente, é um processo. Mas esse processo, ele não vai ser sedutor para as pessoas que estão querendo mudar. Porque essas pessoas que estão querendo mudar é porque elas não estão querendo aceitar as coisas como elas são. É um paradoxo. Mas, no fundo, é isso. Então, a pior pessoa que vai querer entrar num podcast para fala de consciência agora é a pessoa que está esquentada por causa da culpa da política. Esquece que essa pessoa vai ser um ouvido amigo. Nesse momento, não vai. É tipo assim, para a pessoa chegar nesse momento e ela está disposta a ver qual é a estrutura por trás de tudo o que está acontecendo, é uma pessoa que vai estar indiferente ao que está acontecendo. Essa vai ser a melhor pessoa para poder ver isso. A pessoa que está sensibilizada por isso, ela vai ser a última. Nesse momento, a querer abrir para essa questão. É que nem, por exemplo, você vai na família de um amigo seu e o pai dele está morrendo. E daí você chega e fala, calma, vamos ver a estrutura. O cara manda você tomar no cu. Entende? Porque ele não está no momento para fazer isso. Com certeza. Se a pessoa estiver indiferente ao que está acontecendo, é meio que... Assim, a nossa realidade tem uma lógica inversa. Então, um dos melhores combustíveis para você poder ter consciência é você estar indiferente, você estar entediado, você estar com o seio. Porque daí, realmente, como aquilo que está acontecendo não te afeta, você pode começar a ver o que está acontecendo. Então, eu não saberia quem escolher de candidato, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Para mim, eu tenho a impressão que realmente eu não sei nada. Eu não sei qual que vai ser. Então, eu não estou torcendo para ninguém ganhar. Entende? Por mais que eu tenha uma simpatia pessoal, um pouco, mas, ao mesmo tempo que eu percebo, nossa, há tanta coisa por trás que a gente não está vendo. Então, eu realmente não sei. Que nem isso, a gente falou do Trump, né? Ah, o Trump não era para ganhar. E daí, quando ele está ali já há dois anos, você fala, cara, tem alguma coisa que era para ele estar lá. Entende? Porque ele está trazendo coisas que, sei lá, a Hillary não ia trazer. Então, não sei. Quando eu começo a falar de um assunto concreto, a gente se perde um pouco, porque daí a gente já entra num jeito de querer, sei lá... Mudar a realidade novamente. É, mudar a realidade novamente. É, o mesmo padrão. Agora, você falou um negócio importante. Se essa coisa da mudança a partir da observação vem depois que você falou, o que vem antes? O que vem antes? É, quando eu falei que, ah, se você vai... A mudança, ela vem depois, tá? Tudo bem. E a gente não começa com a observação? A auto-observação? Aham. Sim. Então, isso... E de forma coletiva é isso que eu estou falando. De forma coletiva, aquilo que a gente está colocando no palanque da governamentoria é o que vai refletir na gente a nossa realidade se a gente se abrir... Isso daí já é um passo muito avançado, entende? Você já colocar uma consciência que nem existe e já está colocando ela dentro do foco da eleição... Como se a consciência não existe? Não, não, não. Eu digo que não existe uma autoconsciência coletiva das pessoas, tipo, as pessoas individualmente terem noção de uma consciência coletiva. Não existe isso. As pessoas não têm essa noção. Não, existe, existe, existe. Só que a gente está... Existe inconsciente. Existe inconscientemente. Não, existe conscientemente, mas não se tem a consciência que isso existe. Sim. Ou seja... Mas eu estou falando... As pessoas... Olha... Não existe a consciência, por exemplo, de você falar que você vai auto-observar a sua realidade que isso é mais importante do que você... Tipo, não é que é mais importante, mas que isso é um passo também interessante ao invés de você só agir. Isso não é uma verdade amplamente... Não é uma possibilidade amplamente discutida. Daí você já está falando disso como aceitar essa possibilidade, aplicar ela, e daí já aplicar para você escolher o governador. Tipo assim, são muitos... Está vendo? Assim, tem um imediatismo aí no ar. Sem dúvida. Então, esquece a eleição. Talvez eu esteja... Talvez... Não, não. Não precisa esquecer isso. Porque isso talvez... Esquece a eleição e o resultado da eleição. Tipo, é... Talvez... Não, mas eu talvez... Na verdade, eu nem estou falando de eleição exatamente. Eu estou falando de ascendência mesmo, enquanto ser humano. Talvez eu esteja falando de... Pô, eu estou com uma visão muito lá na frente. Não querendo me gabar disso, mas que eu entendo que é uma das saídas. De dentro para fora. Sempre. E aí, quando eu falo de dentro para fora individualmente, é um nível. Mas quando a gente conseguir entender isso de forma coletiva, aí sim a gente vai poder evoluir enquanto nação. É disso que eu estou falando. Não, principalmente politicamente falando. É quando a gente fala de mudar... Por exemplo, a gente fala de mudar o mundo. Daí que já tem uma... Já tem umas noções assim... Tá bom, e para você o que é o mundo? Entende? Daí já tem toda uma concepção humana barata do que é o mundo. E daí... E se fosse assim o mundo? Não o mundo. Vamos pensar agora na Terra. A Terra, ela muda a gente. Entende? A Terra dizer algumas coisas para a gente. Porque de alguma forma a Terra já está se expressando da forma como deveria ser. Então eu quero mudar o mundo. Mas o que eu quero mudar o mundo? Eu quero colocar a minha concepção de mundo para os outros. Então quando a gente entra por esse lado, a gente vai entrar numa guerra de identidades. Porque eu tenho uma visão do mundo. Você tem outra. O sheik da Arábia tem outra. O cara lá da Rússia tem outra. O cara do Japão tem outra. Porque são concepções de mundo, culturais. O cara do Japão é o samurai. É, então... Daí... A questão da... Eu nem ouço o que você falou. O que você falou? Vamos ver o que o Alex falou. O cara do Japão é o samurai, pô. Boa, boa, Alex. Ou então... Daí... Como você falou. Existe uma consciência. Não sei se você estava dizendo nesse sentido. Mas que de alguma forma o nosso inconsciente tem uma consciência sobre o que está acontecendo. Imagina isso. Que existe um inconsciente que ele sabe o que ele está fazendo. Então esse inconsciente, ele sabe o que essa eleição significa. Ele sabe o que... Tipo... A gente como personagem dentro dessa história não sabe. Então... Agora você tem uma impressão... Você tem uma impressão de que... Não, deixa eu só terminar isso. Daí eu... Tá bom, eu deixo. Eu como personagem não sei o que eu estou... O que porra que eu estou fazendo aqui. Exatamente. É, eu não sei. Eu não sei. Só que eu estou me conectando a uma parte que sabe. Então essa parte não está com medo. Porque muito do que a gente está discutindo e de você querer te projetar e daqui a quatro anos... É porque no fundo a gente tem um medo. Mas quem que tem um medo é essa consciência pessoal. Sim. Para a consciência pessoal está tudo sobre controle. Inclusive se essa consciência pessoal decidiu que vai explodir a Terra... É o controle que essa consciência está tendo. Então a gente dentro não sabe. Então a gente dentro, a gente quer fazer escolhas com base em medos. Entende? Então, é... Por isso, se a minha consciência pessoal sai para tentar convencer a sua consciência pessoal... Se a nossa consciência pessoal se reúne e fala... Vamos convencer as outras consciências pessoais a meditarem e mudarem o mundo. Mas daí os sheiks da Arábia vão se reunir com os samurais... E vão fazer outro grupo, outra seita que vai ser contra nós. Então, não tem como sair disso. Tipo, agora se você fala, eu vou me observar... E daí você... É uma coisa óbvia. Não tem como você falar para a pessoa... Aceite, aceite... Não. Tipo, não aceite. Não aceite. Fique bravo. Bata o pé, espernei. Beleza. Só que vai ter um momento que você vai falar... Cara, por que eu estou esperneando? As coisas são assim. Então, essa aceitação, quando ela vier... Ela vai ser uma coisa que ela vai te abrir os olhos. Porque não é aceitação do sentido tipo... Você tem que se humilhar, você é um idiota. Não. Você está sendo idiota. Você está sendo um idiota pela sua consciência pessoal. Você pode não ser um idiota por uma consciência pessoal. Porque essa consciência pessoal sabe o que está acontecendo. Agora, o que a imaturidade das pessoas vai achar? Ah, então é. Então, o que essa inconsciência pessoal está pensando? Deixa eu ver qual é o grande plano. E não é assim. Entende? Entre aspas. Tem uns conspiradores aí que dizem que é assim. Tem uma galera que coordena toda essa consciência massiva. Mas não é consciência pessoal. Tipo, os hot shield estão se tramando com não sei o que. Tipo, enquanto essas pessoas estão como pessoas atuando e tal, elas não sabem de porra nenhuma. Elas estão sendo... Ah, é. Pois é. É isso que eu ia falar. Acho que um dos vacilos que a gente comete enquanto, sei lá, ser humano conscientemente reduzido, né? Quando digo conscientemente reduzido, no sentido de não ter essa expansão da consciência para entender o que é que está além da superficialidade do que acontece no dia a dia. Eu percebo que, às vezes, querer conversar as pessoas ao meu redor do que está certo para elas, esse é um dos maiores erros que eu já cometi, assim. E vejo as pessoas fazendo a mesma coisa de forma a... Sei lá. A minha forma de pensar é a forma correta. Ou os meus provérbios que eu uso são provérbios que eu usava da minha avó, porque a minha bisavó é não sei o que. E a gente fica... Enquanto a gente fica querendo se convencer de que o melhor caminho, de que a fórmula do sucesso, para seja lá quem for, cara, a tua fórmula de sucesso funciona para ti, isso não quer dizer que vai funcionar para mim. Os teus provérbios funcionam para ti, não quer dizer que vai funcionar para mim. A tua religião funciona para uma galera, pode ser que não funcione para mim. E quando a gente entra nessa coisa de querer convencer o outro de que isso é o certo, eu acho que esse que é o grande, entre aspas, o grande pecado. Agora, sabe qual é uma... Porque isso tira a gente da observação da gente, tira a gente dessa imparcialidade e funila a gente para um ponto só, que faz a gente se perder. E aí eu fico na... A ideia é que eu fico assim. Em algum momento, baseado nisso que você falou tudo aí, você tem a impressão de que, seja lá o que você fizer, tudo vai se afunilar trágico ou não. Tudo vai se afunilar para o melhor... para as melhores probabilidades possíveis em termos do inconsciente. e, enfim, independentemente do que cálculos você faça sobre, sei lá, as preocupações que você coloque no meio desse caminho. Assim, você acha que isso... Você tem essa impressão de que, independentemente, isso vai se rolar de qualquer forma? Então, a consciência, ela sempre se expande. Quer dizer, a consciência vai se... Todo momento que você olha. A consciência, ela se expande. A consciência do universo, ela se expande. Então, ela vai criar os caminhos para ela se expandir. Sempre. A consciência não tem como diminuir. Então, ela vai criar todos os eventos que forem necessários para ela expandir. Então, o evento que expande a consciência vai ser sempre o melhor evento. Não importa qual seja esse evento. Então, você se conecta a essa possibilidade, que você não sabe como essa possibilidade se traduz na nossa realidade. Pode ser que, para isso, o Bolsonaro tem que ganhar, que Jesus Cristo tem que morrer, que o Corinthians empate. Não importa. Entende? Essas questões, tipo, de como a gente organiza a nossa realidade, a gente não sabe. A gente não sabe. Então, se você está focado... Ainda. Mas, assim, uma distinção que eu acho que é importante fazer e... Que, por exemplo, quando a gente... Essa questão de convencer e tal, que não rola, que às vezes, sem querer, a gente acaba fazendo e tal. Mas o que eu percebo? Qual é uma bússola que eu uso? Eu percebo que, quando eu estou conversando com você, que você tem, tipo, assim, uma maturidade de qualquer questão que eu trouxer aqui, você vai querer dissecar essa questão. Mesmo que essa questão, quando a gente abrir ela, ela se mostre, vamos dizer, contra você, vamos dizer, contra, entre aspas, contra o que você pensa. Você não está nem aí para isso. Então, quando... Acho que isso é um sinal que é importante você detectar nas pessoas. Se essas pessoas já estão com essa mentalidade, você estende. Então, não tem limites para o que a gente pode falar. Então, você vai entender que eu não estou, de algum modo, por mais que em um dos momentos possa dar essa impressão, que eu não estou querendo te convencer, que é uma coisa assim, tipo, vamos abrir isso, vamos abrir isso, vamos ver o que é. E se explodir na nossa cara? Tudo bem, vamos abrir. Então, às vezes acontece isso. Por exemplo, eu tenho amigos meus que falam, nossa, o cara é malmente aberta. E é assim, entre aspas, para alguns assuntos de vanguarda e tal. Mas, realmente, assim, ele não está disposto a abrir... A destrinchar o negócio. A destrinchar. Então, por exemplo, como eu vejo, por exemplo, esse podcast, eu vejo que ele está voltado para as pessoas que estão com essa disponibilidade. Por quê? Muitas vezes, e às vezes a gente, tipo, adota esse linguagem, você está fazendo isso para aquela pessoa que você quer ajudar, essa pessoa que você quer ajudar, ela talvez não esteja com essa mentalidade. Então, ela não vai estar ressoando com isso. Entende? Não quer dizer que a pessoa não vai ter dificuldade, que a pessoa, tipo, qualquer pessoa que estiver ouvindo vai ter momentos de dificuldades que ela duvide dessa possibilidade dela dissecar. Mas, assim, é a realidade que hoje a gente está vivendo essa possibilidade, entendeu? E tem coisas também. Que a gente possa dissecar assuntos e tal, que são coisas que talvez você não possa fazer abertamente, talvez, no Facebook e tal, ou faça. E as pessoas que vão estar ressoando com isso, elas vão estar te achando, vão estar te cutucando ali. Entende? E daí, é... A questão do convencimento só vai existir se você estiver indo através das pessoas que não estão abertas a isso. Então, na hora que você fala, você consegue ver se a pessoa está aberta ou não. Tem um monte de gente que quando eu comecei a, sei lá, entrar num processo e tal, até aquela coisa que eu falei da lógica, eu falo, nossa, essa pessoa é muito minha amiga, ou essa pessoa é muito inteligente, essa pessoa não sei o quê, essa pessoa vai estar aberta a isso. E não. Porque são, tipo, não dá pra saber quem que vai estar, mas quando você encontra uma pessoa, você sabe. Entendeu? Eu posso falar qualquer coisa aqui. Posso falar qualquer merda, porque a pessoa está querendo ver. A pessoa já está querendo aprender, não está querendo vencer. Ah, isso. Agora você falou um negócio muito importante, cara. Eu acho que uma das coisas que mudou a minha vida, assim, cara, esteja curioso. Se coloque no lugar de curioso pra saber como é que o mundo da outra pessoa funcione. E que se rolar a química de vocês mesclarem essa realidade, uma terceira realidade vai se formar. Ah, isso é massa. Isso é muito massa. Talvez seja por isso. A imparcialidade é um aspecto... É isso que você falou anteriormente. A imparcialidade é o aspecto principal, é o ingrediente principal pra que a gente entenda essa coisa da auto-observação e que, de repente, esteja congruente com certas determinadas ações. E você entende que uma pessoa que não esteja com esse mindset, não esteja vibrando nessa frequência, vamos dizer, que você vai estar dando sua opinião, que você, assim, por mais que você esteja fazendo todos os erros do mundo, você, sinceramente, está investido de uma imparcialidade, você entende que essa pessoa vai achar que você está sendo parcial? Porque como ela está sendo parcial, ela vai achar que você também está sendo. porque ela não vai acreditar que você, tipo... Porque ela não... Essa questão da frequência, se uma pessoa está vibrando em outra frequência, ela não realmente... Não vai ter esforço possível, não vai ter o como, entende? Porque não cabe... A gente não tem as ferramentas pra suplantar e pra vencer, tipo, essas frequências. É uma coisa, sei lá, da Terra, do Universo. Eu não tenho como, eu tenho que sintonizar nas possibilidades que estão nessa frequência, entende? Sim, sim, sim. E daí a gente volta naquele assunto, agora que a gente se auto-observou e fala, quando você começa a observar essas frequências, você começa a perceber que a real ação do mundo está nessa banda de frequência. Porque essa banda de frequência é mais rápida, vamos dizer. E justamente porque você percebe que essa banda de frequência não está querendo controlar a outra. Então, a gente sempre acha que... Porque quando a gente entra pelo como e pro fazer, a gente tem a noção que a gente vai ter que controlar as coisas. Quando a gente entra no observar, a gente entende que se observar, ele vai controlar as coisas, mas não vai ser a gente que vai estar controlando. Então, é tipo assim, é um paradoxo, entende? Mas você consegue ver ele talvez por um instante e depois ele some porque você volta para o seu mindset de agora entendi, vou fazer. Daí você, puf, não. Sim, exato. Isso acontece o tempo todo, o tempo todo. Você fica interferindo, interferindo, porque você pega aquilo que você vê em uma banda de frequência e você vai para a outra, aplicar, e pá, não. Agora que você falou disso, de forma muito prática, isso aconteceu com muita clareza, a detecção de... eu consegui detectar isso com muita clareza na minha vida pessoal, essa coisa da interferência que eu colocava nessa frequência de que tinha que acontecer da melhor forma e não da minha forma. Por exemplo, eu queria fazer dinheiro online e eu estava fazendo de tudo, fiz curso, tipo, fiz um plano e queria fazer do meu jeito e, cara, a todo momento que eu forçava essa barra, existia um desdobramento do universo que me mostra, assim, olha, é por aqui. Assim, não, mas tem que ser do meu jeito que não sei o que e tal, eu quero fazer, eu quero viver online, eu quero viver e tal. E aí, todo momento, tipo, apareciam outras oportunidades que não eram exatamente online e eu falava assim, porra, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu... não é essa frequência que eu estou querendo emitir. E, na verdade, eu estava emitindo de repente, eu estava entrando numa frequência onde, conscientemente, eu queria viver desse mundo online, mas eu estava emitindo, eu estava emitindo uma frequência que eu achava que era, mas que, na verdade, não era. Então, a todo momento que eu... era mais ou menos assim, 104.9 era a frequência de viver online, mas a frequência que eu realmente estava emitindo era 104.5, sei lá. E aí, isso fazia com que eu recebesse coisas fora desse mundo online. Então, quando eu percebi que não era da minha forma que deveria ser feita, mas da melhor forma, cara, o desprendimento dessa coligação para mim foi muito difícil, assim, porque eu estava acostumado, o meu mindset estava acostumado a, bom, eu vou fazer do meu jeito e vai dar certo e pronto. E quando eu consegui entender que não era assim, que eu tinha que deixar fluir a melhor forma, porra, eu sofri para cacete com isso, mas ainda estou aprendendo. e sinto que está fluindo de alguma forma. Na prática, está fluindo melhor, assim, isso é bacana. Então, isso daí é um processo tipo contínuo e essa questão, o sofrimento é um parâmetro, você vai vendo que o sofrimento diminui, o sofrimento vai diminuindo. Não quer dizer que ele pode não evaporar totalmente, mas... Você aprende a conviver com ele, né? Eu acho que você falou um assunto bem legal aí que talvez a gente possa abrir num outro episódio, que eu não sei de onde você tirou isso, mas é uma coisa que eu também já vi em outras coisas, que você falou dessa terceira realidade, então a gente pode, acho que no próximo episódio, falar sobre isso, sobre essa terceira realidade. Eu tirei da... Enfim, a gente fala, é possível, é possível criar essa terceira realidade e é importante, mas tem que ter muita congruência, muito desprendimento da sua própria realidade, isso é importante. Isso em termos de business, em termos de relacionamentos amorosos, familiares, de amizade, é importante e é inclusive possível fazer até uma comunicação telepática em cima disso, mas enfim, a gente fala sobre isso num outro episódio. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, mande perguntas, comentários, não sei o que mais, para donadamidia, arroba gmail.com, para o canal do Spreaker, do nada ou para o YouTube do canal Guilherme Bicudo. Um abraço e obrigado a todo mundo. Valeu, galera!